Meu nome é Bruno Manoel Bautista, sou nascido e criado na cidade de Pariquerasui, local onde se encontra o céu Nossa Senhora da Conceição. Obra essa que me fez enxergar e entender principalmente os princípios, e que verdades e mentiras não existem, simplesmente os princípios. Aprendi a viver nos princípios. Agradeço ao Vídeon, a todas as pessoas que aqui trabalham. Conheci a Ayahuasca faz dois anos, por intermédio dos meus primos, onde a gente andava num caminho torto, sabe? Um caminho que... o caminho das drogas, totalmente fora. E em coisa de dois meses, meu primo, que era viciado, assim, eu posso dizer, ele começou a estudar, sabe? Começou a estudar, começou a prosperar a vida dele. Se passaram quatro meses, ele já estava trabalhando em dois empresas. E eu falei, mas, mas, bom, eu quero conhecer esse lugar também. E acabei indo. No meu primeiro trabalho, eu... eu pude entender e recebi uma cura. E o mais importante é que a gente aprende a viver no simples. A gente está na humildade, sempre, caminhando juntos, vivendo em harmonia com os nossos irmãos, sempre. Saber que somos todos irmãos, perante ao nosso pai, nós somos todos irmãos. E que ele está olhando por nós. A gente não está sozinho. Você que é meio receoso, um porquê da Ayahuasca, venha conhecer. Você não pode falar de algo que você não conhece. Então, você que... que não conhece, que está procurando algo em busca de melhorar, venha aqui no Instituto, que é o Nossa Senhora da Conceição, e vive em si. Eu tenho certeza que você vai encontrar o que você vem buscando. É isso aí. É isso aí. Obrigado.